Vamos lá, engatando aqui uma segunda marcha nesse morning de quarta-feira, a gente abre esse noticiário ouvindo aqui um trecho da edição de ontem do mais tradicional telejornal do Brasil. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. Tá aí, olha, pouco depois da reportagem ir ao ar, o presidente Jair Bolsonaro reagiu, como mostra o repórter, a reportagem do nosso colega aqui da Jovem Pão, Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro rebateu nesta terça-feira uma reportagem do Jornal Nacional da TV Globo que citou o nome dele na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro negou qualquer envolvimento no caso. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Nem ela, se vocês tivessem o mínimo de decência por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. Agora, querer me vincular... A morte da Marielle, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar, não devo nada a ninguém, não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. A TV Globo afirmou ter tido acesso a registros da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o principal suspeito de matar a vereadora Rony Lessa e onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. De acordo com a reportagem, no dia do crime, 14 de março de 2018, Elcio Queiroz, outro suspeito de envolvimento no assassinato, disse na portaria que iria a casa de Jair Bolsonaro na época deputado federal. Elcio é acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. Na data, o porteiro, às 17 horas e 10 minutos, escreve no livro de visitantes o nome de quem entra, Elcio, o modelo do carro, a placa e a casa que ele iria visitar, a de número 58. No registro geral de imóveis, consta que a residência 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. Segundo o Jornal Nacional, o porteiro contou em depoimento à polícia do Rio que ligou para a casa a fim de confirmar se Elcio poderia entrar. A TV Globo afirmou que o porteiro identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram, no entanto, que Bolsonaro estava em Brasília na mesma data e, portanto, ele não poderia estar no Rio de Janeiro. Em seguida, segundo a reportagem, o porteiro percebeu que Elcio Queiroz, na verdade, seguiu para a casa 66, onde morava Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que vitimaram Marielle e o motorista Anderson Gomes. No depoimento, o porteiro teria dito que ligou de novo para a casa 58 e que o homem, identificado por ele como seu Jair, teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. Na transmissão ao vivo que ocorreu na Arábia Saudita, onde o presidente cumpre a agenda oficial, Bolsonaro disse que ele estava em Brasília no dia do assassinato. A Globo diz que a linha digital estava aqui em Brasília, ela não nega, mas sempre fica a suspeita na outra ponta da linha. Ah, será que esse dedo no painel aqui não foi algo, teria sido algo que não foi, não correu dentro da normalidade? Sempre fica essa suspeita. O presidente também acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de ter vazado detalhes da investigação à imprensa. Conclusão que se tira tudo disso aí. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. E o seu governador Witzel, que se explique agora como é que ele vazou esse processo. O que que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu e assinou embaixo em confiança ao delegado, ou àquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma. O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Em nota, Witzel afirmou lamentar profundamente a manifestação intempestiva do presidente e que foi atacado injustamente. O governador do Rio disse que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e a cargo da Polícia Civil. Na live, Bolsonaro declarou estar disposto a conversar com o delegado que comanda o caso na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Como houve citação ao nome do presidente da República, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. E a sequência cronológica desses fatos acho que vale agora a gente passar a relatar a resposta da TV Globo a essa fala do presidente Bolsonaro. Mas antes eu quero destacar, Edgar, novamente um trecho que o presidente Jair Bolsonaro nessa live foi uma live de 23 minutos, ele estava visivelmente irritado com a reportagem da Rede Globo e durante esses 23 minutos ele promoveu muitos ataques à emissora, acusou a emissora de persegui-lo, de perseguir também os seus filhos. Ele relembrou, inclusive, outras reportagens, outras matérias, como o caso do Laranjal, aquela matéria da revista Época, que é do Grupo Globo, sobre familiares da Michele Bolsonaro, esposa dele. Então ele foi relembrando todos esses casos e foi acusando a Globo de perseguição. E aí ele falou um ponto, Edgar, que pode ser que aconteça ou não, que é sobre a revisão da concessão da Rede Globo de televisão. E que ele falou que ele não tem a intenção de perseguir a Globo, isso vai acontecer em 2022, mas caso este processo especificamente não chegue de maneira enxuta, ele pode repensar nesse sentido. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Por que TV Globo? Por que a revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano? Não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Agora é querer. Pois é, Edgar. E aí, em nota, a Globo respondeu aí a essas declarações do Bolsonaro. Bolsonaro afirmou que a emissora não fez patifaria e nem canalice, e sim jornalismo com seriedade e responsabilidade, revelando o depoimento do porteiro e dando a informação, inclusive, da presença de Bolsonaro em Brasília naquele dia, com dois registros de votações. A emissora ressalta que o depoimento do porteiro é importante porque diz a respeito de um dos principais acusados da morte de Marielle, e que a citação ao presidente da República leva o caso ao STF. A Globo lamenta que o presidente revela que não conhece a missão do jornalismo de qualidade e que use termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa se não informar com precisão o público brasileiro. E sobre a afirmação de que em 2022 ele não perseguirá a Globo, mas só renovará a sua concessão se o processo estiver enxuto, a Globo afirma que não poderia esperar dele outra atitude. Muita gente se pergunta aqui no Brasil como funciona a concessão de TV pública. Então vamos lá falar sobre o assunto. Eu acabei de publicar um texto no meu blog, no jp.com.br, lá tem mais detalhes, mas o que acontece é, as concessões são de fato dadas pelo governo por meio de licitação. Então algumas empresas se candidatam desde que obedeçam a alguns critérios, sendo esses critérios, saúde financeira do grupo, ter condições técnicas, por exemplo, ter no mínimo 70% do capital na mão de acionistas brasileiros, e também respeitar o limite de controle de até 10 estações em todo o país, sendo no máximo duas afiliadas por Estado. Isso não conta a retransmissora, que é quando a antena basicamente manda o sinal para outros lugares. Então dá para montar uma rede com essas 10 emissoras, que é mais ou menos como acontece com alguns canais. O Ministério de Comunicações então decide, por meio de critérios técnicos, ele pontua a saúde financeira, questões técnicas e tudo mais. A grade de programação também conta para ver quem ganharia essa concessão. Há muito tempo uma concessão não é dada, não é concedida no Brasil a uma rede. As emissoras são afiliadas e elas vão ganhando e assim se somam para formar uma rede. A última grande rede que surgiu aqui no Brasil foi a rede TV, que comprou da TV Manchete a concessão. Nesse caso não foi uma concessão caçada, mas, curiosamente, todas as concessões caçadas ocorreram durante o regime militar, ainda que algumas no período de abertura. Por exemplo, a rede TV, que era derivada da Manchete, já vem da TV Tupi. A TV Tupi estava em crise, quebrou e aí teve a concessão oferecida à TV Manchete, por critérios técnicos. Também houve ali uma conversa entre políticos e empresários. O SBT, por exemplo, ele vem da TV Excelsior, que muita gente, historiadora e especialista em TV, diz que não foi caçada apenas por critérios financeiros, mas também por critérios ideológicos, uma vez que alguns militares não se davam bem com o estilo dos donos da emissora. A TV Rio também foi caçada por um general, três anos depois de se colocar em rede. Então, não é um caso exatamente novo ver uma TV caçada. O que é novo é ver uma TV caçada hoje. Na época da estadura, três foram caçadas. No mundo, o último caso que a gente tem de uma emissora caçada, que funciona do mesmo jeito, por concessão pública e etc., veja só você, é curiosamente da Venezuela. O Hugo Chaves mandou caçar a emissora RCTV por não servir ao povo. Palavras dele. O Tribunal Supremo de Justiça de lá aceitou os argumentos do presidente e tirou a emissora do ar. Então, é só para vocês terem uma noção de como funciona isso. De fato, a Globo está sob alguma ameaça velada. Aí, todo mundo está encarando isso como uma ameaça velada. Mas agora, depois que ele verbalizou isso também, vai ficar sob um escrutínio muito grande esse processo de concessão. A Globo ainda também falou que não depende de verbas do governo, embora o processo seja muito legal. Isso garante a ela independência no que fala em seu jornalismo. Eu acho que essa história ainda vai se desdobrar por muito tempo. Só para registrar que o Bolsonaro também acusou a Globo de não ter dado espaço para que ele mesmo se defendesse durante o telejornal ao vivo, até porque tem uma repórter da Globo acompanhando ele nessa viagem. Mas a Globo ouviu o advogado dele, que é o Frederico Assef. Inclusive, o advogado dele acabou de dar entrevista também para a Jovem Pan com o repórter Tiago Muniz. Quem quiser conferir, está lá no canal do YouTube Jovem Pan News. Sim, boa, Vini. Vamos lá. O que você pensa a respeito de todo esse embrole envolvendo aí essa reportagem da TV Globo, essa reação do presidente Bolsonaro, Caio? Olha, eu peço licença aqui para um comentário mais alongado, dada a seriedade do assunto. E o assunto é mau jornalismo. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o estado emocional do presidente. Eu não me recordo de vê-lo assim em nenhum momento durante o mandato. E isso é sintomático de uma indignação genuína com o conteúdo apresentado pelo jornalismo da TV Globo. Aliás, menos pelo conteúdo e mais pela forma, como eu pretendo demonstrar aqui. Então, eu acho que é importante a gente começar pela chamada da notícia. Para quem nunca reparou, a chamada inicial do Jornal Nacional, via de regra, tem um minuto. E, dessa vez, três pautas foram escolhidas como destaque. E todas elas, de alguma forma, negativas para o governo. Então, o primeiro destaque, o Santuário de Abrolhos, ameaçado pelo óleo velezoelano, assim como as praias do Sudeste. Esse destaque teve 18 segundos. O segundo destaque, na sequência, fala, depois do encontro do presidente com o príncipe herdeiro, a Arábia Saudita anuncia que vai investir até 10 bilhões de dólares no Brasil. Esse destaque teve só sete segundos. E aqui eu vou fazer uma digressão, porque o ouvinte pode se perguntar, mas peraí, isso daí não é uma notícia positiva? Mas depende do tom. Esse é aquele príncipe suspeito de ser o mandante de assassinatos, e que tem a reputação, inclusive, de ser um tirano. Tanto que a esquerda brasileira, incoerente como de costume, estava esperneando com as tratativas entre o governo brasileiro e o governo saudita. E aqui vai mais uma diferença muito importante do pragmatismo da direita e da esquerda, agora no âmbito da política internacional. A esquerda brasileira alisava os ditadores, mandava dinheiro do povo brasileiro para esses regimes autoritários. Então, Cuba, Venezuela, as ditaduras africanas. A direita está sendo diplomática com esses autocratas, o que, na verdade, é passível sim de crítica. Mas, pelo menos, está trazendo o dinheiro deles como investimento aqui para o Brasil. E esse foi também o entendimento do Rodrigo Constantino, no Twitter dele, o Rodrigo Constantino, nosso colega de Jovem Pan do 3 em 1, que disse o seguinte. Criticam Bolsonaro pela falta de pragmatismo no relacionamento com o socialista argentino, mas criticam o pragmatismo do presidente brasileiro com o príncipe saudita, lembrando que se trata de um assassino. É para ser pragmático e focar no comércio ou não? Decidam-se. Bom, feita essa breve digressão, já que o presidente está em viagem à Arábia Saudita, vamos voltar à chamada do Jornal Nacional, que não constava da reportagem, então, por isso, eu vou ler rapidamente. Exclusivo. A Polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Aqui, uma breve concessão ao presidente. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. E a lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome Bolsonaro torna obrigatório que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Essa é uma chamada de 35 segundos, portanto, que tem protagonismo. Entre o jornal, quais são as pautas que antecedem a notícia e que vão construindo um ambiente tenso para o governo e para o presidente? Primeiro, reforma do funcionalismo público, que atinge 12% da força de trabalho no Brasil. Dificuldades na relação com a Argentina, que agora é um país neosocialista. O vídeo apagado do Bolsonaro com aquele leão lá na savana. O acordo com a Arábia Saudita. E, finalmente, como última notícia, de forma estratégica para segurar a audiência, o nome do presidente citado no caso Marielle Franco. E aqui é muito importante a gente retomar o conceito de pós-verdade. Para o grande público, a percepção emocional sobre um fato supera muito a análise racional sobre esse mesmo fato. Então, aqui você tem um grande tema, que é o quê? Assassinato de Marielle Franco. Tudo que for falado será, de uma forma ou de outra, associado a esse tema no plano emocional. Isso tem protagonismo. A razão é um fator moderador dessa percepção. Eu diria até coadjuvante. Então, o que a Globo faz? Ao externar confusão, contradição, dúvida, o jornalismo, ele consegue sim associar no imaginário popular a imagem do presidente ao crime. É por isso que ele ficou desse jeito. São frases desse tipo que eu extraí aqui da reportagem. Abre aspas. No mesmo condomínio onde o presidente tem casa. No depoimento, o porteiro alega que fez uma ligação para a casa 58. Ligação atendida pelo, abre aspas, seu Jair. Segundo a escritura do imóvel, a casa pertence ao presidente. A polícia vai apurar com quem, de fato, o porteiro conversou aquele dia. Nossa equipe encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Ava! Depois de saber das investigações envolvendo a casa do presidente, representantes do Ministério Público foram à Brasília. O STF ainda não se pronunciou sobre o caso. Percebem? Confusão, contradição e dúvida. Essas frases, no plano emocional, elas geram desconfiança no público em relação ao caráter do presidente. A audiência, nesse momento, o que ela está fazendo? Ela está jantando, ela está lavando louça, ela está relaxada na poltrona. Muitas vezes, ela está, inclusive, trabalhando. São momentos em que o público está com a guarda baixa, ou seja, com o seu filtro menos apurado. Então, uma matéria dessa planta a semente da dúvida, a semente da discórdia no inconsciente do público, e daí a exaltação justificável do presidente da República e na sua live. Tanto que, se o ouvinte da PAN for visitar a esgotosfera e ver os títulos dos vídeos de YouTube, dos influenciadores esquerdistas e progressistas, ele vai ver coisas do tipo, abre aspas, Jornal Nacional liga a casa de Bolsonaro o assassinato de Marielle em reportagem exclusiva. É óbvio que isso ia acontecer. Então, qual a minha opinião nesse caso? Verificado o álibi incontestável do presidente da República, essa matéria não deveria ter ido ao ar. Mas, se fosse, qual que é a real notícia aqui nesse caso? Essa é menos uma notícia sobre o caso Marielle e mais uma notícia sobre a tentativa frustrada de incriminar o presidente. O tema aqui não é assassinato da Marielle, o tema é tentativa de incriminar Bolsonaro. E como que seria uma notícia, aliás, a chamada de uma notícia realmente isenta? Eu faço uma sugestão à Rede Globo, exclusivo. A reportagem da Globo identificou uma contradição na investigação do caso Marielle que sugere tentativa de incriminar o presidente da República. Jair Bolsonaro, citado no depoimento do porteiro de seu condomínio, estava comprovadamente em Brasília no dia do relato que o situava no Rio de Janeiro. É assim que se dá a notícia. Vamos lá. É uma notícia que desconforta. Toda a tua fala, ela corrobora o que o presidente falou. Eu acho assim, a imprensa está aí para noticiar. Dizer, fazer um julgo agora, como deveria ser a notícia, porque isso tem a intenção de isso ou aquilo. O fato está ali. O relatório da entrada no condomínio diz o que está escrito ali. Elcio de Queiroz entrou, tal hora, falou que ia na casa de número 56, Vini, 58, o condomínio, e foi em outra casa, alguém teria atendido lá. Para mim, só essa questão de haver uma relação ali, já é um motivo de se levantar a reportagem e sim, se ali naquela casa mora o presidente da República, é interesse e a reportagem não esconde em momento algum que o presidente tenha ali a presença confirmada no painel de votação em Brasília. Olha, eu sou para a imprensa dizer o que tem que ser dito e reportar o que tem que ser dito, inclusive a que passa pano, inclusive a que sai em defesa do presidente e não olha o fato que está ali gritando à nossa frente. O que é reportado pela TV Globo? Se o presidente não tem nada a temer, se o presidente está tranquilo, vamos lá, continue-se a apuração. Agora, vira um ataque, vira uma ameaça à liberdade de se relatar fatos, aí entra tudo na narrativa, onde eu quero estar? Onde eu quero defender? Onde eu quero colocar o meu argumento e o meu comentário de um lado ou de outro? Vamos ver o que está aí. Eu sempre sou a favor de que a imprensa tenha a liberdade de reportar e quem tem que se defender que se defenda na lei. Agora vem a ameaça, a concessão, olha, claro, não vou prejudicar esse ou aquele, mas vou querer que esteja enxuto o processo para renovar a concessão que o Vini e o Fefit já trouxeram aqui um pouco do trâmite de como se consegue uma concessão para um veículo de imprensa, um veículo público. Aliás, só uma correção, a TV Tupi gerou o SBT, a Excel, a manchete. Então, e vamos lá, é o que tem que acontecer, vamos lá, presidente, você também não pode falar, a Polícia Federal vai agora pegar outro depoimento, a Polícia não é do governo, a Polícia não é política, a Polícia Federal pertence ao Estado, cabe à Polícia Civil no Rio de Janeiro, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, conduzir essa questão, como vem conduzindo. Ora, vamos colocar aqui na mesa. Eu acho que a imprensa, Edgar, ela está sempre sujeita a críticas, lógico, a reportagem da Globo, você pode achar que pode ser de uma maneira ou outra, mas eu acho que nesse caso específico, não pode ser mais importante do que o conteúdo isso, do que foi apresentado pelo Jornal Nacional. É importante dizer que a gente como jornalista sabe que essa reportagem do Jornal Nacional seguiu os padrões de jornalismo brasileiro, aliás, que são os mesmos padrões que foram seguidos na Lava Jato, por exemplo, e não está aqui ninguém para defender A ou B. Se de fato que o Bolsonaro diz que o Itzel foi quem vazou para a Globo e tudo mais, a gente também não pode descartar que haja um ganho político em cima disso. Mas a gente não tem a morte da Marielle Esclarecida até agora e a gente também não pode descartar que o Bolsonaro, ainda antes da presidência, já fez vários discursos não exatamente condenando as milícias. Então, essas relações das milícias com o poder brasileiro, no fim das contas, nunca foram esclarecidas. E olha, se incomoda a luz, ao fato, incomoda o governo de turno, olha, sinto muito, é assim que funciona numa democracia. A luz está jogada aí. Há uma entrada no condomínio, segundo o porteiro, o relato de que a pessoa que entrou, que é um dos acusados e que está preso, inclusive, iria na casa do Bolsonaro. Um outro telefonema disse que, atendido na casa de Jair Bolsonaro por alguma pessoa, disse que sabia que ele iria, em que casa ele iria, quer dizer, a luz do fato está aí. Incomode a quem incomodar, inclusive, ao presidente da República. Zé Maria Trindade, em Brasília, vamos lá, a gente tem novidade a respeito disso, Zé? O presidente acionou o ministro da Justiça para que o tal porteiro, como eu disse aqui, preste esse depoimento e isso é possível, Zé? Uma vez que a Polícia Federal é uma polícia do Estado e não uma polícia política que pertença a esse ou aquele governo de turno, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, este já é um assunto federalizado. Há, inclusive, uma investigação em curso sobre investigação, ou seja, é uma investigação sobre o que aconteceu na Polícia do Rio de Janeiro neste trabalho de apurar dados nesse caso que se estende, né? A reação do presidente Jair Bolsonaro acabou provocando aqui mais repercussão do que o próprio conteúdo, né? Virou ali uma leona a defesa daninhada e isso acabou provocando aqui dúvidas exatamente sobre o que realmente aconteceu ali. A Câmara dos Deputados confirma a presença do presidente Jair Bolsonaro por aqui, inclusive registros com a digital onde não há possibilidade de fraude. Além disso, há outras provas na Câmara da permanência do presidente em pelo menos três dias ali no tempo em que tudo acontecia no Rio de Janeiro. A Polícia Federal foi acionada pelo presidente Jair Bolsonaro através do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e já está no caso, já conhece, já existe uma equipe da Polícia Federal investigando. A novidade também é que o presidente acionou os órgãos de informação da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional, o ministro general Heleno está com o presidente nessa viagem, inclusive, e vai acompanhar tudo. O assunto também vai para a esfera do Supremo Tribunal Federal com esta citação do presidente Jair Bolsonaro. Definitivamente, o caso Marielle agora toma um contorno político também nacional, além apenas de citações e de referência. O projeto, o processo muda mesmo de figura depois deste episódio. Agora, o interessante, Edgar, é de que a publicação da matéria provocou isso claramente, mas como o processo está em segredo, as autoridades, inclusive do Supremo, já sabiam do processo. inclusive foi isso que permitiu a federalização. Inclusive, ele, né, Zé, é o presidente e no dia 9 do mês de outubro soube pelo próprio Wilson Witzel num evento da Escola Naval, um evento militar, né, não estou... Isso, ele foi no evento no Clube Naval. E foi informado que o caso estaria no STF, né? Exatamente, ele disse que não sabia, mas ele deveria saber porque tem uma comunidade de segurança e de informação de inteligência, isso é normal, qualquer governo tem, o governo municipal, o estado de outubro todos tem, e ele deveria saber e ficou assustado, obviamente, porque o governador saberia de um processo que estava em segredo de justiça. Sim, Zé, só mais um breve comentário aí sobre a live do presidente Bolsonaro e a consequente resposta, né, da TV Globo. Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, vão ficar me infernizando até quando? Tem uma reunião com 300 empresários aqui que não investiam no país por causa de vocês, TV Globo. Aqui ele claramente faz uma alusão à aprovação da reforma da Previdência e ao progressismo da lacrosfera do Projaquistão que é infinitamente mais simpático à esquerda intervencionista. No posicionamento da Rede Globo, lido pela Renata Lopretti, a emissora declara o seguinte, não fez patifaria nem canalice, mas sim jornalismo com seriedade e responsabilidade. E diz o seguinte, o presidente revela não conhecer a missão do jornalismo de qualidade, usa termos injustos para insultar aqueles que não fazem outra coisa se não informar com precisão o público brasileiro. Isso é um tremendo absurdo. Manchete do Globo, 17 de maio de 2018, Lauro Jardim, dono da JBS, grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. Esse é aquele caso do tem que manter isso. Gerou bilhões de prejuízos no mercado financeiro para o Brasil, travou a reforma da Previdência, para quê? Para o presidente Temer ser inocentado agora há pouco, ser absolvido, porque a acusação era, abre aspas, frágil, segundo decisão judicial. O Globo, 18 de maio de 2018, Ricardo Noblá, Temer decidiu renunciar. A página foi até retirada do ar, tamanho equívoco. E o Ricardo Noblá ainda insistiu, ainda blefou com o futuro do Brasil, disse o seguinte, é dura a vida de jornalista, a política é como uma nuvem e os leitores não entendem, a permanência de Temer é temporária, aguarda a fita. Pois é, aguardamos a fita e olha o que aconteceu, prejuízos bilionários ao Brasil, a reforma da Previdência que era para ter saído em 2017, não saiu por causa, mais uma vez, do mau jornalismo da Rede Globo. Eu já falei aqui, eu vou repetir, enquanto a imprensa não oferecer ao público o mesmo padrão de qualidade e disinção que ela exige das lideranças políticas, não tem jeito, ela vai ficar sujeita a chuvas e trovoadas. A Globo já é elogiada pelo próprio presidente em algum momento ali, lembra da entrevista dele com a Miriam Leitão na Globo News, ele alertando aí que o próprio Roberto Marinho havia feito um comunicado na ocasião do golpe militar, você lembra disso, né? Está ouvindo, Zé? Pois é, assim, é comigo. Olha, Edgar, esse tipo de embate direto com o veículo de comunicação, ele acaba fortalecendo o próprio veículo de comunicação e o presidente, porque divide, mas, na verdade, não há um manual, o que há é um mercado transparente, com a notícia pulverizada, e entendo que as mídias sociais desmentem qualquer possibilidade de reportagem ou comentário errado e, na verdade, o que a Globo está fazendo é o papel dela, é o material dela, é isso. Ela apresentou, a Record vai apresentar o seu, o SBT também, a Jovem Pan também e, assim por diante, a vida segue. Não há o que focar num veículo de comunicação. Está certo, Zé, concordo com você, camarada. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo, pelas informações, bom trabalho aí em Brasília, qualquer novidade é só chamar. Perfeito, bom dia.